No ar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de Notícias, Radar de Notícias, Radar de Notícias. Bom dia Sebastião Bispo. Bom dia Pedro Paulo Notaro, bom dia Vigilio Rocha, Carla Ramaciotti, Rafael e toda a equipe do Radar e nosso público multimídia. Eu olhei para você e me lembrei do vereador Brinquinho, e eu quero ver qual vai ser a posição do vereador Brinquinho nessa disputa. Não, eu vou te falar uma coisa para você, eu conheço, eu trabalhei nos bastidores, conversando com os pessoal candidato ainda, eu já tinha visto tudo na minha vida, tudo na minha vida, no sindicato, agora, o cara ser eleito, agora, no 19 e 20 de fevereiro, e só tomar posse, um ano depois, esse eu não tinha visto. É para se preparar. É a transição, que transição, as transições eram um mês, agora, a transição é um ano. É, eu quero ver, eu quero ver o Brinquinho, quero ver a CUT, quero ver a Força Sindical, quero ver, quero ver. As associações estão apoiando a Chapa 2, né? Aquelas associações. Isso aí, dos servidores? Todas as associações me falaram que estão apoiando a Chapa 2. É mesmo? O Vicente lá da associação, do servidor? Todas as associações, o Vicente é meio neutro, mas todas aquelas associações de funcionários que estão apoiando a Chapa 2. Vai ser uma briga, né, Pedro? Cadê o meu piloto? Produção, a câmera aí, tá, rateando. Cadê? Ah, é você aí na parede, né? Essa parede, vamos mandar levar essa parede. Já viu uma parede interferir na câmera? Vamos mandar levar essa parede. Ô, Sebastião Bistro, você quer falar o que aí? É, achando engraçado, eu tive aqui a notícia do Virgílio, e a semana passada eu estive na cidade de Soberano. Inclusive, você falou aí, tá faltando médico. Região de São João. É, região, mas ali é o seguinte, você tá falando da UBS, Soberano. É, UBS Soberano. Ali, também a UPA São João, ela tá dentro da... ali praticamente dentro de Soberano. E esse ano, em primeiro lugar, o Fácil Móvel, fiz uma matéria sobre isso, o nome Móvel, só que nós temos hoje, o Fácil Móvel, tá onde? Lá na cidade de Soberano que não se move. Tá há mais de um ano lá o Fácil Móvel. Tá. Mais de um ano? Há mais de um ano, parada a carreta lá, tem uma informação que é por falta de um cavalo mecânico, que a prefeitura não tem um cavalo mecânico pra transportar. Esse é o lugar. Mas o mais grave que tem lá, ela não tá funcionando agora, nesse momento da anistia, ela não tá funcionando. Tem uma placa lá escrita, olha, só funcionaremos em fevereiro. Então é lá, meu amigo. E outra coisa, essa carreta não é da prefeitura. E falando em Fácil, eu tenho uma informação, uma pessoa foi aí, foi notificada aí pra prefeitura, deram oito dias pra ela se regularizar. Aí a pessoa foi ontem no Fácil. Chegou às dezoito horas, o Fácil vai até dezenove. Quando ele falou, não, não tem senha pro senhor. Não, só às dezessete horas. Não, sim, mas às dezoito horas, não podia atender a pessoa. Não, não tem senha pro senhor. E amanhã, que é meu último prazo também, não tem senha, porque essa semana nós estamos com prioridade para a anistia. Quer dizer, o sujeito saiu do Pimentas, saiu do Pimentas, tomou os ônibus pra chegar lá, aí chegou lá, não pode ser atendido. Não pode ser atendido. Agora, como é que é a situação, por exemplo, era pra você hoje, você com a carreta do Fácil, se ela estivesse no Soberano, é pra atender toda aquela população que quisesse regularizar a sua situação, atender Fortaleza, atender Presidente Dutra, atender Lavras, atender toda a região, São João, Lenise. Não só lá, né? Se é móvel, tem que atender a cidade. Isso, mas já que ela tá lá, aí você chega lá e tá a placa, só em fevereiro. Tá imóvel. Tá imóvel. Imóvel. Tá estacionada. É a Fácil móvel que não se move. Uma vergonha, hein? Secretária de Gestão, Adam Kupel. Se eu não se engano, o Fácil pertence à Secretaria de Gestão, Adam Kupel. Olha, eu me lembro que o Fácil surgiu no primeiro governo, então, o prefeito Eloy Pietá. De lá pra cá, pouco cresceu, pouco avançou o Fácil. Deveria ter melhorado. E essa denúncia do alemão é séria, é preocupante. Essa carreta, pelo que eu sei, era alugada. Como é que não tem cavalo? Lógico que tem cavalo. Tem que ter o cavalo de quem aluga. Ou então parar de pagar o aluguel. Eu gostaria... Eu vou pedir uma resposta da assessoria de empresas da prefeitura. Fala, Virgílio Rocha. Não cresceu, eu acho que decresceu, né? Pois é, porque cresceu a demanda, né? É. Verdade. Então, o prefeito Kupel recebeu um grupo de empresários no Paço Municipal e homologou a lei de incentivos fiscais para beneficiar seis empresas selecionadas de vários segmentos. Ao todo, 17 companhias participaram desse processo, que adotou critérios como crescimento em relação ao ano anterior e teve 500 mil UFGs de valor adicionado, entre outros. Então, é o objetivo de geração de empregos. Tá certo. Vamos lá. 7h46. O Alemão, o que você está achando dessa possível candidatura do ex-deputado Fausto Miguel Martelo? Você conhece bem o Martelo, hein? Eu não vi isso da boca dele, né, Pedro? Você publicou essa nota, eu não ouvi isso da boca dele. Eu já vi demais o interlocutor. Sim, mas o interlocutor, eu quero ouvir ele falar que ele é candidato a vereador. E qual é o objetivo dele? Quando você fala assim, não, eu quero ser objetivo, as pessoas aqui, ah, pra que você quer ser vereador? Eu vejo o cara dizendo assim, eu já vi mulher de candidato a vereador, eu falo, não, que é o seguinte, meu marido falou que se nós for vereador, nós vamos ter um dinheirinho, um carrinho. Então, pra que que é o objetivo do cara ser vereador? O objetivo do cara ser vereador tem que ser o objetivo de servir a população. Olha, eu quero ser vereador, o meu bairro não tá bem, o meu bairro tá precisando de melhorias. Então, e qual que é o objetivo do Martelo ser vereador? Ser presidente da Câmara. Mas pra que que ele quer ser vereador? Quer ser presidente da Câmara. É o mesmo objetivo do passado, porque no passado ele queria ser presidente da Câmara, porque as pessoas que ele, o, o, que iriam usar isso pra vender pedra, esse o motivo dele quer ser vereador, não quer ouvir isso, ele quer ser vereador. É pra pressionar, não, vaidade não, Martelo não tem vaidade. Ela tem. Mas ser vereador, não, vaidade dele é ser prefeito. Ser vereador deve ter outro motivo. Então eu lembro do seguinte, será que a menina, lembra da música dele? Na primeira música, assim, tá bom que é mais, tá bom que é mais, é martelo na cabeça pro povo viver em paz. Eu quero saber pra que que é. Então é, não é verdade? Você lembra de uma música aí? Não. O alemão também foi compositor de jingles. Não, mas essa eu não compor, não, essa daí não. Essa daí a gente não compor. Agora eu falo ali, em matéria na cabeça, Pedro, uma briga que promete ter desdobramentos nos próximos dias. Primeiro porque nesse final de semana nós vimos aí uma briga nas redes sociais. Muito preocupante, porque a gente não sabe aonde vai dar nisso, né? Porque é pessoas, por exemplo, que fazem parte do governo, que ganham muito dinheiro pra fazer parte do governo e vai pras redes sociais, apaixonado. E vem de lá pra cá outras pancadas, entendeu? Então isso teve desdobramento, que teve uma participação de uma pessoa ligada à vereadora Carol Ribeiro, e ontem a Carol Ribeiro, da ONG Ipanema, foi protocolar um pedido do campo do João do Pulo, que tá tendo um torneio lá, e o que que ela recebeu ali? Não, o campo do João do Pulo tá reservado. Então, reservado, nem estão usando o campo do João do Pulo. Tá sendo retalhado. Já começou sendo retalhado. Esse cara que retalhou é o secretário que veio de fora, que não conhece os locais. Talvez ele não conhece nem o João do Pulo. Vai ter grandes desdobramentos. Tem 48 clubes que vão participar desse torneio. Eu soube que hoje haverá mudança na Secretaria de Esportes. Está prevista para hoje, no Diário Oficial, mudança na Secretaria de Esportes. Algumas pessoas vão perder cargo. Quem vai perder cargo? Não sei. Aquele que não estiver apoiando o prefeito Butch. Então, pera um pouquinho, quem apoia não vai perder. Então, o que que ocorre? Tem o xerife na parada, né? Quem? Tem o xerife. O xerife tem que decidir. O xerife está em cima do muro, né? Balangrando. Não sabe qual é a situação dele. É, mas não vai ser dessa vez agora, não. Tem muito candidato a vereador na Secretaria. Essa situação do Ipanema, são 48 clubes, são quatro campos, protocolaram lá uma Copa que vai ter na região, protocolaram lá o pedido do João do Pulo e responderam. Não dá para aceitar. Agora, a gente lembra aqui que o João do Pulo foi reformado com muito apoio da vereadora Carol Ribeiro. Muito. Muito apoio. E agora, diz assim, não, que não. Ela me lembrou aquela. Está vendo aquela igreja, moço? Eu também trabalhei ali. Então, é o seguinte, agora eu não posso entrar. Então, é uma situação muito difícil. Bom, eu acho que acaba sendo resolvido. 7h51, fala, Virgínia. Uma informação sobre trânsito aqui. Para melhorar o fluxo de veículos na região do Jardim Tranquilidade, a Prefeitura transforma em mão única, a partir da segunda-feira, dia 27, a rua Dr. Renato Pacheco Braga. No trecho compreendido entre as ruas Bezerra de Menezes e Jacob. A medida visa diminuir os pontos de congestionamento da região da Emílio Ribas. Ali é a região do estado do Flamengo, não é? É, a Prefeitura de Menezes e a rua do Flamengo. Eu falo de Flamengo, eu estive com o ex-vereador Edson Davi no domingo, lá no Bosque Bahia, e ele me contou a situação do Flamengo, que nós falamos aqui, sobre o filho dele ser candidato a vereador. O Caio Soller assumiu a presidência, mas o Edson Filho assumiu o principal cargo, que é diretor de esportes, que é aquele que resolve tudo o esporte. E o Edson Davi Pagli é o presidente do conselho. Então, quer dizer, não saíram do Flamengo, continuam dentro do Flamengo. A família Davi continua com ele. Continua um presidente do conselho, que é quem praticamente manda em tudo, e o diretor esportivo, que é o Edson Filho. Qual dos dois vai ser candidato? Não falam disso. Não? Não falam disso, o Edson disse que não tem essa pretensão, que eles continuam no Flamengo. Tá certo. Ô produção, cadê o meu piloto? Dá pra fazer um intervalo aí? Vamos lá pra Carlinha Ramaciotti voltar jovem aqui para a bancada. Vamos lá, 7h52. 7h54min, 7h54, Radar de Notícias ao vivo, Carlinha Ramaciotti. O Wellington, do Bela Vista, ele mandou fotos pra gente, do Matagal, que está o João do Pulo. Ele foi jogar futebol com os amigos lá no fim de semana. Ele não achou a bola. E acabou fazendo o vídeo, quase que perdeu a bola ali no meio do mato. Ele reclama ali da falta de manutenção do João do Pulo, pintura, quadra, como é que chama? Nossa, olha essa foto, para aí. Que Matagal é esse? Atrás ali da quadra, onde ele joga o futebol. Mato. Mas não, o João do Pulo não foi reformado recentemente? Ele falou que segundo informações que ele teve lá, o que está funcionando e que está bonito no João do Pulo é a quadra poliesportiva. É o ginásio. É o ginásio, porque tem até um grupo, um time de basquete que treina lá. E eles pagam, jogam uma associação e eles pagam uma mensalidade de 50 reais, parece. Então parece que ele está funcionando. Secretário de Esportes Rogério Amã, faça alguma coisa, por favor. Se ele não fazer, pede para a Carol Ribeira que ela limpa. Ela não quer a Carol Ribeira, vai, pega no pé, mas... Tudo na Carol ali. Ela vai, ela pega no pé, mas ela não tem o retorno ali da manutenção, né? Ela não faz a manutenção sozinha. Fala de manutenção, Pedro, aqui não quero fazer. As pessoas às vezes que falaram mal no radar, falaram no outro ponto, o Gute não gosta que mete o pau nele. Nós falamos aqui no... Ninguém gosta. Sim, mas espera um pouquinho. Mas ajuda. Por exemplo, nós falamos aqui do... E fiz uma matéria sobre a manutenção do Bosque Maia. Lá sobre... Lembra das bacias de banheiro tudo quebrada? Eu passei lá, olhei esse final de semana, tudo arrumadinho. Então isso quer dizer, a crítica também resolve. A iluminação que nós falamos que estava às escuras, que estava a luz de guarda. A iluminação melhorou muito. Então é, às vezes as pessoas falam, ah, não pode falar mal. Às vezes o jornal fala mal, o jornal... Não é falar mal, é dizer a situação. Eu acho que o Bosque Maia melhorou muito com a iluminação. Eu só lamento que dentro do Bosque Maia, precisa separar o pedestre do ciclista. Dá para fazer isso, é só querer. E ninguém teve a capacidade até hoje de fazer uma quadra de vôlei de praia dentro do Bosque Maia. Também há necessidade disso. Por que vocês não fazem isso? Separa o pedestre do ciclista. Nós temos duas faculdades de arquitetura em Guarulhos. Nós temos arquitetos na prefeitura, na Proguaru. Falta vontade. É o postal, né, Pedro? Ali frequenta todos os segmentos, né? A classe A, B, C, D, toda a classe... Mais uma reclamação. Só o Simplício mandou fotos para a gente de uma praça abandonada. Praça no Jardim das Nações, na Rua Portugal, altura do número 470. Brinquedos quebrados, mato alto. Jardim das Nações antes de chegar no Parque São Luís. Olha a mesinha aí. Isso aí. Era uma mesa. Só tem o ferro e os banquinhos ali abandonados. E tinha um candidato a vereador lá que era o da Nações. Olha o brinquedo quebrado. Ou seja, não tem como nem a que esse se fale. Tem um candidato. Tem um... Lembra do nosso querido e saudoso Olavo Salles? Olavo Salles. Depois o Toninho das Nações. Toninho das Nações. Tem dois Nações. Tem um Jardim das Nações, que é esse aí lá no Cumbica. E tem um Parque das Nações, que eu visitei esse final de semana, que é lá na região do Pimentas. Ah, são dois? E esse aí é da onde? Essa praça... O Parque das Nações, que é no Pimentas, que é do lado do... Esse Jardim das Nações, a rua... A praça fica na Rua Portugal, então... É lá no Parque do Parque do Barro. Sempre é do Parque do Barro. Então é do Parque do Parque do Barro. É. Deixa eu chamar a foto, Pedro, dos nossos sorteados, os premiados, na verdade, quem ganhou desde duas semanas atrás, já que nós não passamos. Esse ganhou o MOP, oferecimento da Ponto Trucal. Esse GCM eu acho que nós passamos, né? É o GCM. Ele ganhou um GCM, eu não lembro. Gentil. Não lembro o nome também. Vai ganhar. Magnelson. E a Dona Rita, que dá a foto. Ah, o Magnelson. O Magnelson também foi sorteado. E tem a foto da Dona Rita, que está de cabelo verde. Dona Rita. Do filtro, da Eletrofebo. Fala aí, Alemão. Beijinho. Eu mando um abraço. Primeiro aqui para o nosso querido Peninha, Santista, que é do Estap. Ah, ah. Um abraço para ele. Ele é do Estap? Ah, sim. É. É amigo, né? O Rona Frangão, o Igor lá do Jardim Acácio, o Miltão da Vila Fátima, a Sandra também do Jardim Acácio. O Dr. Marcos também, que está aqui na nossa escuta. O José Augusto. O Nelsão dos Químicos. O Fanganiello. O Tico Hermes. O Cacá do Dog ali. O Mariel do Jardim Paraíso. Olha aqui, ele chegou falando dele, ele entrou aqui. Toninho da Nações, que está aqui também. O Hélio também. O Marcos Gordinho. O Gordinho. Tenha calma, Gordinho. Entendeu? O Júnior Persinoto, que está nas... O Guima Guarulhos. A Juliê, que está aqui. A Lígia. O Pudim, lá do Bordanza. O Fábio Alencar, o Gerri Adriano, o Ivanildo, o Edir Garcia, o Gilson. É, do Conselho. O Altieres. Está aqui tudo na escuta. Oh, está até o tempo de falar a todo mundo, hein, Pedro? O Zé Maria aqui. Até amanhã. O Jurema. E o daí, Vila. Até amanhã, Júlio. Tchau.